Membros e simpatizantes da FRELIMO e Podemos cruzam no mesmo espaço de campanha em Coamba. A colisão destes dois partidos e das brigadas de campanha resultou em tumultos e a polícia foi chamada a intervir para conter os ânimos dos membros e simpatizantes das duas formações políticas. Mesmo com relativo distanciamento entre as duas brigadas, da FRELIMO e do Podemos, na paragem maçaniqueira em Coamba, não foi possível evitar o pior. As marchas das duas formações políticas colidirem mais um dia de caça ao voto no Miasa, onde se esperava pela chegada, esta sexta-feira, do candidato presidencial Venasso Mungan, suportado pelo partido Podemos. Nós metemos um documento dias atrás em que hoje que estaria o partido Podemos. Eles já sabem que o engenheiro Venasso Mungan está a vir nesse recinto da maçaniqueira e eles até às 23 horas já estão a mobilizar a juventude comprando para vir pôr as suas bandeiras no sítio onde estará o engenheiro Venasso Mungan. Então, eu queria dizer, isso é democracia. É Moçambique, não temos a democracia. É Moçambique totalmente, estamos a viver numa situação de terrorismo. Por isso, os conflitos não acabam. Isso chama-se atos macacônicos, atos macabros. Porque você, um dos exemplos concretos, é como na tua casa. Uma pessoa, para viver e preconceber os vizinhos, precisa de respeitar ao vizinho, respeitar o filho do vizinho. Você já tem uma boa responsabilidade. Entretanto, a FRELIM defende que a paragem maçaniqueira faz parte do seu roteiro de campanha eleitoral agendado para esta sexta-feira e que já estava a montar tendas no local desde quinta-feira. Por isso, está surpresa com a presença dos membros do Podemos no mesmo local. Nós, a FRELIM tinha, dia antes, nós já estávamos, já tínhamos planificado que teríamos uma reunião hoje. Então, as tendas começaram a ser construídas ontem. Então, como está a ver também, foi ontem. Hoje, até às seis horas já estávamos aqui. Mas depois de nós estarmos cá é quando aparece o outro partido, que é o Cade. Também aparece até ao nosso encontro, perto de nós. Não deixamos, continuamos também a fazer a nossa festa. Eles também ao lado e nós ao lado, sem criar confusão. Estamos num momento de campanha. Temos 45 dias. Somos livres de estar em qualquer lugar. Só que acontece que, quando nós estamos a tomar um lugar, eles também aparecem. Não é porque nós estamos a tomar o lugar, porque só percebemos que o fulano também vai estar aí, não. E se eles quisessem estar, já podiam também estar ontem. No início, a presença das duas brigadas de campanha eleitoral na paragem maçã-niqueira foi pacífica. Mas esta convivência durou pouco tempo, de tal modo que a polícia foi chamada a intervir para conter os ánimos dos membros e simpatizantes do Podemos que tentaram boicotar a presença da Ferlimo. Tchau. Tchau.